Uh, 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 uh Um, 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 um Hein que coisa louca, tô comendo minha cunhada Caralho, tô tendo duas namoradas Caralho, tô tendo duas namoradas Toda vez que a irmã sai, ela vem pra minha casa Caralho, eu tô comendo minha cunhada Ela é irmã da minha mina, mas ela é maior safada Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Sempre arrumo uma desculpa só pra vir na minha casa Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Me chama de cunhado, mas não passa de uma farsa Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Que coisa louca, tô comendo minha cunhada Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Toda vez que a irmã sai, ela vem pra minha casa Caralho, eu tô comendo minha cunhada Caralho, eu tô comendo minha cunhada Ela é irmã da minha mina, mas ela é maior safada Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Sempre arrumo uma desculpa só pra vir na minha casa Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Caralho, eu tô comendo a minha cunhada Me chama de cunhado, mas não passa de uma farsa